E aí galera, antes de ir pro vídeo eu quero saber quem está ansioso pra Black Friday Eu estou super ansiosa e o AliExpress então nem se fala Eles estão realizando um sorteio de 50 celulares e 100 smartwatches Olha que legal, pra participar é super fácil, tá rolando lá no meu Instagram Vai tá aqui na tela, arroba a Virginia Vão lá, vai ter um videozinho explicando melhor e uma fotinha do lado Essa foto você precisa postar no seu feed com a hashtag Black Friday Brasil com o user do AliExpress E marcar dois amigos, e aí vocês vão estar concorrendo a esse prêmio sensacional Fora que o AliExpress está disponibilizando cupons de desconto No Black 15 você ganha 15 dólares de desconto em compras acima de 99 dólares E o Black 30 você ganha 30 dólares de desconto em compras acima de 199 dólares Olha que legal, e se você comprar no AliExpress acima de 5 dólares no dia 29 de novembro até 3 de dezembro Vocês vão estar concorrendo a uma Mercedes Benz, um carro Olha que massa! E olha essa função também do AliExpress, gente O aplicativo da AliExpress, você entra nele, que é esse aqui, ó Tá vendo? Ele é assim E aí, você tira foto de alguma coisa, ou você tira print de alguma coisa que você viu na internet Enfim, eu vou colocar um fone muito massa que eu vi na internet Salvei a imagem e vou colocar aqui pra procurar Esse fone aqui, ó Coloquei, tá procurando no AliExpress o melhor preço E olha só, o tanto que achou, acho de 615, 118 Eu garanto pra vocês que no AliExpress só tem coisa top, preço bom Qualquer coisa que você for procurar, procura no AliExpress Fechou? O link vai estar na descrição Vai lá, e agora bora pro vídeo Oi, amigos, estou de volta com mais um vídeo pro canal E o vídeo é um vídeo muito, 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 muito legal Porque eu estou aqui com a minha amiga Ana Moscona Eu mesma Na verdade, o vídeo não é legal porque eu tô com ela Ah, entendi, você me chamou aqui pra quê, então? Mas não é, você me chamou achar? O vídeo vai ser legal porque Tive a brilhante ideia de invadir no quarto do meu namorado Eu não sei porque ela tem essas coisas, velho, sério? E ela me colocou no meio ainda Miga, porque eu tô afim de ter essa fidelidade dele Misa de coragem Qual a probabilidade de dar ruim? Muita Muita probabilidade Tipo assim, de 10, de 10, 9 O 9,9 Então, porque tipo assim Ah, mexi, eu comecei lá de um quarto Calma, calma Fui lá na recepção, eu falei assim Moça, me dá a chave aí do quarto e tal E ela deu porque ela sabe que todo mundo é junto Então ela já mais pensaria em alguma coisa Não, ela não ia pensar nada Entendeu? Porque a pessoa que pensa as coisas é a gente mesmo Os outros não pensam nada E aí, o que eu ia fazer? Eu tô aqui com o cartão no quarto do Pedro Afonso A gente vai entrar e tem um problema Qual o problema? O João também tá lá Ah, esse é o grande problema, né? O João também tá lá Eu tô num quarto, a Ana tá em outro E o João e o Pedro estão dividindo num quarto Então, a gente tá um pouco ferrada Porque a gente vai ter bastante silêncio Meu Deus Mas o bom vai ser que eu vou... Ah, amiga, como você vai ter essa habilidade dele? É o negócio é o seguinte, gente A gente vai ir lá na recepção Escrever uma cartinha Tipo assim Oi, Rezende Te vi no parque e te achei muito gato Aqui está meu número E a gente coloca o número aleatório, entendeu? Pra ver se ele vai pegar o número Pegar Pra ver quem é Pelo menos a curiosidade dele de ver se é bonito ou não, entendeu? A gente vai ver isso A gente vai ver isso E aí, o que que vai acontecer? A gente vai colocar a carta no chão Vai posicionar a câmera escondida E aí, você sabe que eu sou péssima Você vai e coloca a câmera Porque senão... É, se a gente não conseguir passar na câmera A gente entra pro banheiro com a câmera E fica filmando o áudio E se esconde E se esconde E bate na conta e entra no banheiro, entendeu? A gente, você tá me dando até nervoso agora, tá? Tá me dando nervoso Porque eu não sei que ela me coloca nessas coisas, né? É, sério mesmo Uma hora da manhã O que que você faz uma hora da manhã? Eu queria dormir no caso, né? Exatamente A gente vai fazer em meio de quatro horas Mas tá bom Vamos ver o que vai acontecer Mas então é isso, gente Deixa muito likes 100 mil likes pra gente gostar Trazendo vídeos aqui A gente sabe que vocês gostam bastante desse tipo de vídeo Então, sempre no like que a gente tá trazendo Se inscreve no canal Se não for inscrito Estamos a quatro milhões Eu quero muito chegar a 2020 Com quatro milhões de inscritos Eles são top Eles são top, eu acredito E o Pedro falou que quando ele chegou a quatro milhões No ano que ele chegou a quatro milhões Ele entrou no ano e chegou a dez Então, sério Eu acredito em vocês Pra gente chegar a quatro anos de 2020 E em 2020 a gente chega a dez milhões Top Então, se inscreve e compartilha com todo mundo Ativa o sininho O YouTube não está notificando Não, mesmo Ele tá muito bugado Tá muito Então, tem que ativar o sininho Porque sai vídeo toda terça, quinta e domingo Às sete horas da noite E você, ó Meu, toda quarta e sábado As três horas e às onze horas da manhã Boa, Laura É isso Você quer a gente do Instagram? Arroba Virginia Arroba Ana Mosconi E agora a gente vai lá no quarto dele E vai em silêncio Silêncio total Ok Ok Vamos lá Então Bora, bora Eu sei que você falou uma coisa Olha, eu acho que você falou tudo Só deixa Só pede pra eles deixarem aí, ó Ideias aqui É, nos comentários Deixa ideia aí O que a gente vai fazer Fechou? Agora bora Estamos aqui na recepção E a gente veio aqui pegar o papel e a caneta pra escrever Amiga, você quer escrever? Minha letra, eu acho que ele conhece Pode ser Vai tomar O que eu escrevo? Fala assim Oi, Rezende Vou escrever assim, tá? Tá Oi, Rezende Te vi hoje no parque E te achei um gato Nossa, minha letra é horrível Você coloca... Qual que é a letra daqui? Daqui? De Fortaleza? Não É Londrina, amiga Não, tá doido É 43 Mas é que o moço tinha falado 41 Ah, é? Deixa eu ver DDD Fortaleza Tô esquecendo aqui, gente DDD É, eu escrevi que tá errado Parque Ah, não Parque, tá certo Ah, mas a gente tinha feito um U 85 No parque E te achei Amiga, jamais que ele vai saber Um lindo Um gato Um gato Um gato Te achei um gato Aí você coloca assim Me liga Aí você coloca aqui embaixo 85 Que é o DDD Aí você coloca Você vai inventar um Vou Ó 9,9 Mil, pai 9,9 60 Ah Eu tô pensando 30 30 Eu tava pensando em 30, juro por Deus É, 02 02 Pode procurar A gente vai lá no quarto Colocar e é isso Bora Partiu, partiu, partiu Estamos aqui Vamos aqui no corredor do Pedro A frente do quadro dele Amiga Olha só Tá com todas as coisas apagando Acho que A gente vai ter que ligar a lanterna No mínimo Você vai com a lanterna Pode diminuir Colocar no mínimo Como fazer isso Tem Vamos entrar Apaga a lanterna Não é um espatinho Não tá funcionando Uma ragazinha Puzcando Puzcando Não acredito Tô coloreando Cadê? Fui Graças a Deus Tô coloreando 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 Eu vou ouvir, mas eu vou ouvir, mas eu vou ouvir. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tá de boa, espero que você tenha gostado, deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação E fica ligado toda terça, quinta e domingo às 7 horas da noite aqui no canal, fechou? Me segue no Instagram, arroba Virginia, é isso Um beijo e eu quero ver amanhã, com certeza amanhã o Pedro vai me dar um expulso Porque na hora ele fica todo... Depois do outro dia ele vai me zoar ou vai falar que eu tenho problemas Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!